Bom dia a todos. Dando início, então, a nossa atividade do projeto de extensão de hoje. Nós estamos aqui com o nosso convidado, Fabiano Gregório, que vai falar sobre ecogastronomia, dentre outras coisas, trazendo sua experiência de ativismo na cozinha. O Fabiano é formado em direito, com pós-graduação em direito ambiental, e formou-se em gastronomia, porque via a necessidade de trabalhar mais com a cozinha, já que estava sempre envolvido com a cozinha e suas andanças pelo mundo. Então, ele faz parte do Slow Food também, provavelmente vai estar falando disso dentro da sua palestra. Então, a gente quer agradecer muito, dar boas-vindas para o Fabiano, primeiro, e antes dele iniciar a sua palestra, eu quero lembrar a todos que o Fabiano está sem máscara para facilitar a comunicação aqui conosco, mas que as demais professoras envolvidas com a filmagem, com a atividade, estão usando máscara e mantendo o distanciamento social. A palavra está contigo, Fabiano. Bom dia a todos, né, todos que estão em casa agora, nesse momento, se conectando com todos os professores, nesse momento de pandemia, esse momento online está cada vez mais presente, né, então, bom dia para todos, é uma satisfação estar aqui fazendo parte do NEG, né, esse núcleo que eu valorizo muito, sou muito fã de todas as professoras, e com certeza é uma semente que está sendo plantada em todos os alunos e praticantes da gastronomia aqui da grande Florianópolis, e possivelmente, em um prazo curto, vai, vai florir bastante muitos projetos, né, ligado à sustentabilidade dos ingredientes, do conhecimento, né, dos insumos nossos brasileiros, da valorização, sobretudo, né, então, estou muito grato de estar com vocês, obrigado pela sua parceria, e é sempre um prazer falar de ecogastronomia, falar de gastronomia sustentável, né, eu, como a professora disse, eu fui, eu formei direito, daí eu fui indo para o direito ambiental, sempre atento, né, no que acontece no mundo, no tanto que a gente utiliza da natureza no nosso dia a dia, e quando eu fui para a gastronomia, né, na Univali, em 2010, eu me formei, antes disso um pouco, eu conheci, tive o prazer de conhecer o movimento Slow Food, através de um professor nosso, que é a gastronomia brasileira, né, mas, precisamente, a gastronomia amazônica, grande chefe de Oliveira, que nos mostrou o caminho todo da mandioca, né, com a, genuinamente, a gastronomia indígena, né, como a primeira gastronomia brasileira, exatamente, então, de lá para cá, é, todos ali da minha turma, ali da, dessa, desse ano, teve um olhar bem mais atento para os nossos ingredientes, era um, era um momento mundial, onde a gastronomia molecular era o grande cereja do bolo, podemos dizer assim, na gastronomia, e, mesmo assim, foi crescendo também o movimento de valorização da nossa gastronomia brasileira, através de grandes chefes, né, o Alex Atala é o, é um dos primeiros que teve esse olhar aqui para dentro, então, nesse momento todo da gastronomia, a gente começou a dar mais valor para a nossa gastronomia brasileira, e, através desse, dessa, desse intercâmbio, né, que aí os professores faziam com a gente para a Amazônia, a gente começou a identificar os produtos indígenas, e, sobretudo, da mandioca, né, como o ingrediente, é, genuinamente brasileiro, né, a mandioca é o único ingrediente que, ele é cultivado em todos os estados da Federação do Brasil, então, ele é, com certeza, o ingrediente mais brasileiro. Através do Slow Food, né, a gente abriu, é, conheci várias pessoas, vários biomas, né, que a gente começou a viajar muito, né, quem, quem quer se aprofundar na ecogastronia e no conhecimento de homens, ingredientes, não pode deixar de fazer essa visita a campo, né, de conhecer produtores, de investigar, de ser curioso, né, nos ingredientes, não ficar só no livro de receita e não ficar só no que é uma tendência que pode trazer valor econômico, né, pro trabalho da gastronomia. Então, já pegando o ponto da ecogastronomia, que é um princípio principal do movimento Slow Food, né, o movimento Slow Food surgiu, falando previamente do histórico, pra quem não conhece, surgiu na Itália no final dos anos 80, e lá, é, começou a tomar conta uma inquietação de produtores de vinho, enólogos, jornalistas ligado à gastronomia, né, porque a gente sabe que no nosso, nos países europeus, já é bem mais difundido, né, a cultura alimentar, a gastronomia, então, essas pessoas se juntaram pra, é, fazer um protesto contra a inauguração do Fast Food, de uma rede de Fast Food, numa principal praça de alimentação tradicional de Roma, né, é a Piazza Espanha, onde tem muita tratoria, muita, muita comida italiana, foi se instalar uma rede de Fast Food, então, a gente pega isso como o marco zero do movimento Slow Food, que foi, foi feita uma grande macarronada, né, típica italiana, pra fazer esse movimento contra o Fast Food, tanto é que o nome Slow Food, ele foi muito pensado nisso pra fazer um contraponto ao Fast Food, e a gente pegando as características do Fast Food, a gente encontra que é a padronização do sabor, né, você come um alimento aqui na América do Sul e vai pra outro continente, Ásia, por exemplo, que você acaba comendo o mesmo sanduíche. Então, com isso, né, foi focado pro público jovem, né, justamente pra esse público jovem perder o interesse na comida cultural, comida tradicional, né, então, outra característica do Fast Food é a industrialização do alimento, né, pra gente manter um alimento padronizado, você tem que usar métodos industriais ou até melhoramentos genéticos, né, pra poder ter o alimento padronizado. Então, diante desse motivo, se instaurou, né, o movimento Slow Food e foi dando um corpo ao movimento que olha o alimento 360 graus, né, a gente fala, porque a gente se preocupa desde a produção, né, da logística pra chegar a esse alimento, né, quantas pessoas na cadeia produtiva acaba recebendo um financiamento pra chegar a esse alimento até a cidade. Então, através disso, a gente viu que o alimento está no nosso dia a dia, né, mais do que nunca, né, todos aqui se alimentam mais de três vezes ao dia, então, o ser humano pode dizer assim que a gente trabalha, a gente faz relações sociais, mas o alimento está sempre no nosso cotidiano. Então, a gente dando essa importância e essa valorização do alimento que é produzido de maneira sustentável, de maneira que não afeta o meio ambiente, a gente também está ajudando o planeta a suportar essa carga de extrativismo, né, desenfreado que o capitalismo acabou nos fazendo ter isso como atividade principal, né, o lucro, né, das relações sociais e comerciais está à frente de tudo, né, então o Slow Food consegue, né, de uma forma com esse olhar de 360 graus, trazer essa preocupação e saber pra que rumo que vai ser a produção de alimentos e o consumo de alimentos. Então, falando um pouco desse preâmbulo do Slow Food como surgiu, a gente vai focar mais, porque são muitos assuntos, muitos projetos, né, que o Slow Food tem. Eu sou ativista há 12 anos e estou sempre aprendendo, né, então quem se achar curioso pelo Slow Food, eu deixo o meu contato, deixo o contato aqui da rede Slow Food Catarinense, que é uma rede bem forte e a gente sempre foi, a nível nacional, bem criativo e também participou de várias ações a nível nacional, então possivelmente quem quisesse interessar mais sobre o Slow Food é só entrar em contato com os professores e a gente faz esse meio campo para as atividades que acontecem. Então, falando um pouco da ecogastronomia, que é o princípio, né, do Slow Food, ecogastronomia é, de uma maneira geral, é ter a ética para o consumo de alimentos, né, porque é juntar a ética e o prazer na hora de se alimentar. No mundo cotidiano, no mundo atual, a gente acabou perdendo o interesse de fazer a nossa refeição com calma, né, sabendo qual que é os nutrientes que tem em cada refeição, de onde vem esse produto, como foi feito, né, porque com essa velocidade atual, né, pré-pandemia, podemos dizer assim, que agora deu uma desacelerada, mas ainda não é o ideal, é que a gente tem que se ater a toda a alimentação quando a gente põe no nosso prato, né, a gente olhar, respirar, para se alimentar e saber de onde que vem, qual que é o nutriente, o que que vai fazer de bem para mim, né, não só encher a barriga e continuar correndo no dia a dia, né, comer de qualquer jeito. Então, esse olhar do Slow Food traz essa comida lenta, né, é um dos preceitos. e a ecogastronomia é o prazer e a ética de consumir alimentos, como eu posso dar um exemplo, né, é o caso do salmão. O salmão é um peixe e ele é um dos mais consumidos no Brasil. Ele e a tilápia são os peixes mais consumidos no Brasil. Eu vi, se você pegar o nosso país, que tem 8 mil quilômetros de costa marinha e mais tantos quilômetros de rios, né, com uma enormidade de diversidade de peixes e vida marinha e vida aquática, a gente acaba consumindo o salmão, que é um peixe externo, né, um peixe que vem importado do Chile, né, sobretudo importado do Chile. E, com isso, ele é o mais consumido no Brasil. E qual que é as características não éticas do consumo do salmão, no meu ponto de vista e no ponto de vista da ecogastronomia? É que o salmão de 15 centímetros, né, o alemão, até a idade de corte, que é 2,5 quilos, mais ou menos, eles são apenas 36 dias, né, eles são confinados no próprio mar e ali eles são tratados com antibióticos e também ração, né, ração que é feita de outros peixes, né. Essa ração, ela é feita com peixes de pequenos tamanhos e baixo valor comercial, por isso que ele não chega no consumidor. só que ele acaba, né, tendo essa problemática que são necessárias várias espécies de peixes para alimentar um peixe só, né. Então, com isso, a gente já perde uma diversidade de fauna marinha muito grande, só nessa de fazer a ração. E outra é que, para chegar o peixe, o salmão até a nossa, também tido vários antibióticos, né, para tratar isso e também corrigir cores. Então, é um peixe que, ao meu ver, a gente parou de praticar aqui e também no nosso restaurante a gente não oferece. e é uma mudança de consciência comportamental mesmo. Tratado salmão, eu sei que no Chile tem uma cadeia produtiva que depende dessa produção, né, tem todo um caráter social envolvido, mas se a gente for ver que a nossa diversidade de peixe aqui é tão grande, né, quando você vai num sushi aqui no litoral, principalmente em Florianópolis, você tem outras opções, né, de consumo, né, o peixe branco, muitas vezes, é o peixe mais fresco que chega, né, direto da peça artesanal. Então, outros peixes, né, o polvo teve uma problemática também de estar meio extinto, mas ele ainda tem uma reserva tida como necessária para manter a sua diversidade no mar. Então, esse tipo de ética que eu queria trazer para vocês, que é o princípio básico da ecogastronomia, ética e o prazer da alimentação. E também, a gente, quando trabalha com ecogastronomia, a gente tenta fechar o ciclo do alimento total, né, se preocupando com resíduos, né, produzir um mínimo de resíduos também, fazer uma compra de comércio local, né, de agricultores locais, isso fomenta a economia local e também nos dá uma certa segurança, né, quando a gente viu um bloqueio de relações comerciais, duas vezes aconteceu recentemente aqui na nossa história, que foi a greve dos caminhoneiros e também no começo da pandemia, que os mercados, o lockdown fechou essa comercialização. Para quem trabalha com produtor local e trabalha com insumos que estão perto do seu centro de beneficiamento, ele sente menos esse impacto, sabe por quê? Tecnicamente, você está mais perto do seu produtor e, com isso, para esse alimento chegar até o seu estabelecimento, é bem mais prático. Então, a gente aprendeu muito com essas duas bloqueios, né, de comercialização. Então, quem trabalha com produto local não sente tanto a alta de preço, né, então, se torna mais sustentável economicamente trabalhar com esse tipo de insumos. Então, a ecogastronomia também, ela puxa o lado cultural dos alimentos, né, então, um alimento que tem uma carga cultural e que acabou caindo no desuso por causa de não passar a receita para frente, né, isso, a ecogastronomia, quem trabalha com a ecogastronomia está muito atento a esse tipo de receitas, né, então, para nós aqui, que a gente trabalha, o nosso, eu não mencionei, mas o nosso trabalho, nossa empresa se chama Bijagica Ecogastronomia, né, a gente começou a trabalhar com ecogastronomia, né, na faculdade, mas trazendo para o lado comercial foi quando a gente começou a trabalhar com coffee breaks em grandes eventos, congresso e simpósio na universidade, e a gente acabou trazendo uma palavra portuguesa para o coffee break, que a gente chama de café agrocológico, né, porque todos os produtos que a gente usa no nosso coffee break, eles são de origem cultural aqui do nosso litoral, catarinense, e também sul do Brasil, e isso foi trazendo a pesquisa, né, para a gente se aprofundar nos produtos locais e com isso, né, com a nossa rede de social que a gente começou a fazer através do Focud, eu conheci o Cepagro, que é uma ONG dentro do CCA da UFSS, do Núcleo de Agricultura da UFSS, então, o Cepagro, ele trabalha com a articulação da agricultura familiar aqui no estado, já há mais de 30 anos, e eles, no momento ali, em 2009, 2010, eles estavam através de um projeto nacional, que era o projeto de pontos de cultura, e eles começaram a mapear os engenhos de farinha, né, que estavam caindo também em visúdo, né, e através desse mapeamento eu conheci o engenho, três irmãs em Paulo Lopes, que elas faziam uma bijajica, que é um bolo tradicional aqui do litoral catarinense, que é um bolo indígena, com origem indígena e com influência portuguesa também. Então, a bijajica, ela corria grave risco de extinção, porque ela não estava sendo passada para frente, né, era apenas esse engenho que fazia de forma comercial, e a gente conhecendo o produto, né, viu o potencial, eu acabei me apaixonando pela receita, e como elas tinham sido chamadas para fazer uma aula show no grande evento do Mesa Tendência em São Paulo, eu acabei indo no lugar delas, porque elas não poderiam se ausentar da produção, então eu fui representar todos os engenhos de farinha lá em São Paulo em 2011, e a gente fez a receita da bijajica lá, e nesse momento a bijajica já estava na Arca do Rosto, né, que é um projeto do School Food que cataloga produtos que correm o risco de extinção, tanto produtos beneficiados, que é o caso da bijajica, que é uma receita, quanto produtos em natura, que é outro produto bem típico aqui da nossa fauna e flora, é o palmito jussara, né, palmito jussara, muita gente não conhecia o açaí jussara, justamente porque a idade de corte para tirar o palmito era seis anos, e a partir do sétimo ano que começava a purificar o açaí jussara, então ele foi quase extinto aqui da Mata Atlântica catarinense, por causa do interesse no palmito, né, o palmito jussara, ele é diferente do palmito com punha, por exemplo, ele não perfila, né, ele é só uma planta só, então quando você borda a planta, ela acaba morrendo, né, você retira o palmito e ela não volta a brotar, então com isso quase foi extinto o açaí jussara, a palmeira jussara, e só depois de um estudo que foi feito na Universidade de São Paulo, foi feito e reconheceu o potencial do açaí jussara e hoje em dia ele já é uma realidade aqui no estado e muitos dos palmiteiros, né, que viviam do palmito hoje em dia vivem do açaí jussara e quem ganha é a fauna também porque o açaí jussara eu estava até eu fiquei até surpreendido, eu estava lendo um pouco na semana passada são mais de 40 animais que se alimentam do açaí jussara, né, da frutinha que cai na floresta e acaba sendo alimento para muitos animais, antes eu achava que só os pássaros comiam, mas vários roedores, várias espécies de animais se alimentam. Então, fiz esse preâmbulo desses dois alimentos que corriam o risco de extinção e através do interesse de pessoas que trabalham com o resgate das plantas nativas foi feito um trabalho de um potencial valor econômico que a gente sabe que para uma planta ou um alimento de sucesso ele tem que ser valorizado economicamente para poder trazer renda e ter um valor comercial, né. Então, esses dois alimentos foram um marco aqui no nosso começo e foram os dois primeiros alimentos que a gente começou a trabalhar nesse café agroecológico que eu citei. Então, falando um pouco mais, se aprofundando ali, então, da ecogastronomia, um dos princípios é trabalhar com o ciclo do alimento total, desde o resíduo até você conhecer a planta, saber de onde vem e oferecer um preço justo, né. Conhecer o seu ambiente e a comida tradicional que você encontra na sua região, se é aqui no litoral, se é mais proeste, catarinense, se é no alto plano, você sempre vai ter um alimento típico, né, e o quanto mais receitas você fizer com esse alimento típico, com certeza, mais valor você vai agregar nos seus pratos. E a ecogastronomia se preocupa muito com chegar a um preço justo, né, um dos lemas do slow food são alimento bom, limpo e justo, né, o bom é o alimento no sabor, né, o da época, né, o alimento mais saboroso é o da época, né, nós estamos agora na época da maçã, você comer uma maçã agora e depois, mais pro final do ano, você comer a maçã é totalmente diferente, né, todo dia eu como uma maçã orgânica e eu sinto isso, a diferença, a uva mesmo, a uva da época agora é outro sabor que se você comer uma uva não está na mesma época de colher. Então, o alimento bom é isso, o alimento limpo, o método de produção dele não afeta o meio ambiente nem quem está produzindo, né, porque a gente sabe a problemática do agricultor no campo que trabalha com agrotópolis, tóxico, né, acaba que a família inteira adoece, né, para ele poder manter o alimento com os consumos e pesquisas que ele tem que aplicar. E o preço justo, né, que é um grande gargalo nisso tudo, é chegar a um preço justo para o consumidor, mas não sendo injusto para quem produz, né, então, através das cadeias curtas de comercialização, que é um dos princípios do Joufú, você comprar direto ao produtor através de feiras, através de compras coletivas, você consegue remunerar corretamente quem produz, né, diminuindo os atravessadores e chegando a um preço mais justo no consumidor. Outro exemplo que eu queria dar também é de um produtor de cordeiro no Rio Grande do Sul, que é um dos fornecedores nossos, pelos campos, ele produz cordeiro orgânico, né, ele faz todo um trabalho do pasto, né, de conservação do pasto, e eu estava indagando ele, ele faz um abate três vezes a um ano só, né, tem toda uma política de bem-estar animal na propriedade dele, e eu conversando com ele, ele fez o último abate em outubro, e em novembro, quando deu aquele pão da carne, né, que foi o preço lá em cima de todas as carnes, eu conversei com ele e perguntei se ele ia acompanhar o preço, porque ele vai fazer um abate agora, em março, agora ele vai fazer o abate, ele falou, não, não tem porquê eu aumentar o meu preço, porque o meu pasto, ele está reformulado, eu não gasto com ração, eu não gasto com antibiótico, então, eu vou manter o preço, ou seja, a carne dele vai ser, chegar ao consumidor final, quase o preço de uma carne conversional, justamente porque ele não está nesse ciclo vicioso, né, que é o capitalismo, e quando aumentou a carne por diversas maneiras, né, o grão, que é o alimento do gado, foi exportado, a carne também foi exportada, porque o dólar estava mais, estava melhor visto para o produtor, né, então ele preferiu o lucro e desabastecer o mercado interno, então, é um problema, um ciclo vicioso do capitalismo, né, então, ele que trabalha com um produtor orgânico, ele consegue chegar a um preço justo no consumidor final. Então, eu faço o convite para quem quer saber mais do slow food, para mim não estender muito, de procurar a gente, a gente tem, na biblioteca do IFES, que vai ter os livros para o slow food, né, e eu queria falar um pouco mais dos engenhos de farinha, né, que é uma atividade tradicional do Estado, né, no Brasil inteiro chama-se casa de farinha e somente em Santa Catarina se chama engenhos de farinha justamente por causa dos engenhos, né, da maquinária de engenho e os portugueses, os açorianos chegaram e trouxeram, chegaram aqui no litoral, que eles se estabeleceram mais no litoral, tanto o norte do Estado quanto o norte do Rio Grande do Sul e trouxeram o maquinário de engenho para justamente quando eles viram que a manjoca, produto tipicamente brasileiro, era feita farinha, né, pelos indígenas, eles tentaram, como não tinham trigo, eles eram bem acostumados a comer o pão, o trigo, eles tentaram panificar, né, a mandioca trazendo o maquinário de engenho, dos engenhos de trigo e assim fizeram, né, a característica da nossa farinha polvilhada aqui de Santa Catarina, bem fininha em relação às demais farinhas do Brasil, ela é a mais fina, né, então, foi através do Cepago que minha relação com os engenhos se apunilou muito, né, fui conhecendo cada engenho que foi se mapeando, hoje em dia, nessa época eram sete engenhos, hoje em dia já são 14 engenhos, né, mapeados e também são disponíveis para visitações, né, através do turismo de base comunitária. eu conheci a nossa querida Gabriela Pieroni que fez esse livro e fez um filme também sobre os engenhos de farinha, tive o prazer de fazer duas receitas nesse livro e recentemente agora, né, outro projeto do Cepago foi feito esse livro através de um edital, né, e justamente a ideia do livro era resgatar as receitas de engenho, mas com a ótica dos produtores tradicionais, né, a gente cariosamente chama eles de engenheiros, né, por causa dos engenheiros de farinha, então eu vou me referir a eles como engenheiros e então foi, eu tive o prazer de ser o facilitador das receitas, né, participei desse livro, com muita honra, e a gente rodou dois engenhos, né, aqui no estado, um em Angelina, que é um engenho da dona Catarina, que ela produz, o engenho serve para duas coisas, na época da colheita da cana de açúcar, eles fazem açúcar e melado, e na época da mandioca, eles fazem farinha de mandioca e o subproduto, e lá é um engenho gerado à força de água, né, então a gente teve o prazer de fazer, chamamos todos os outros engenheiros tradicionais, e fizemos um grande almoço lá, e nisso foram feitas entrevistas, foram feitas perguntas de que receitas eles lembravam, né, então está tudo compilado nesse livro, e vai estar também lá no IFSC disponível, para quem quiser acessar, e ele tem também a versão online também, que facilita também, então, os engenheiros de farinha, eles foram quase extintos aqui do Estado, por vários motivos, né, um motivo é a especulação imobiliária, que através do, da especulação dos imóveis, né, o terreno ficou bem valorizado, e com isso a região de plantio de mandioca foi se extinguindo, né, ninguém mais deixava plantar mandioca nos terrenos, porque eles tinham um valor comercial para edificação, esse foi o ponto. O outro ponto foi que as normas sanitárias foram evoluindo e os engenhos de farinha não evoluíram da mesma forma que os órgãos sanitários exigiam, né, então, com isso se tornou muito caro acompanhar e acabou que é um trabalho árduo, né, para toda a comunidade, né, porque é um evento da época de farinhada, atualmente, as farinhadas acontecem de final de maio, junho, até final de setembro, essa época é a época da colheita da mandioca aqui no litoral, né, o aipim, e é uma, é um evento social, né, que precisa de muita mão de obra, né, para trazer a mandioca, colher a mandioca, ralar a mandioca, e daí depois cevar a mandioca, peneirar, então, quem nunca acompanhou uma farinhada, vale a pena, né, eu indico aqui em Santa Catarina dois engenhos que são ativos, que podem ser acompanhados, que é o engenho dos Andrade de Lisboa, e por sinal é o engenho mais conservado, porque o próprio Cláudio, um dos proprietários, ele é artesão das peças, né, ele sempre faz a manutenção, então, quem puder, né, quando for possível essa licitação, vale a pena, porque é você se transferir para um outro mundo, né, para um mundo mais antigo, das tradições antigas, e lá ele sempre tem um ponto novo para trazer para as pessoas que visitam, lá tem um projeto das escolas públicas, lá, sempre rodam, eu tive o prazer de acompanhar esse projeto através também do Cepago, que era o projeto de hortas escolares, então, a gente fazia uma oficina do gosto para as crianças, né, que é um dos projetos do Slow Food, que é para retreinar os sentidos, né, porque com o avanço das comidas industrializadas, a gente acaba destreinando o paladar, né, porque tem muito sabor artificial e dente ao natural, né, que você encontra no fórum, e isso acaba distraindo ou desabilitando nossos sentidos, então, esse projeto de oficina do gosto, a gente fazia no engenho dos Andrade, né, antes dele fazer a palestra e fazer a moagem da farinha, através de um carro de boi, lá é movida a boi, nesse engenho dos Andrade, é movida a boi, e em Angelina é movida a água. Então, através dessa receita, a gente conseguiu valorizar e catalogar, né, as receitas que caíam de uso, uma receita que eu não conhecia antes desse livro e eu acabei fazendo nos meus cafés agroecológicos, é a cacuanga, né, que é praticamente uma versão de famonha, né, e ela é feita com massa de mandioca, farinha de milho, né, não é o milho ralado, mas sim farinha de milho, e ela é enroladinha numa folha de banareira e cozida, né, o aspecto dela lembra uma famonha, mas o sabor é completamente distinto. E, esse livro foi feito há dois anos atrás e com isso a gente conseguiu resgatar várias receitas, né, eu voltando um pouco ali, quando eu acabei de me formar, eu fui chefe de uma pousada em Balneário Camboriú, ali no na Praia do Estaleiro, e era um proprietário que tinha a cabeça bem aberta para comida cultural, e lá foi a primeira vez que eu consegui trazer a Bija Dica para o café da manhã da pousada, né. Naquele tempo, a gente não tinha tanta facilidade em fazer a massa da mandioca, porque a massa da mandioca é o subproduto de várias receitas, com certeza todas, receitas só a tapioca que é feita de pouquinhos, nesse livro, e todas as outras receitas vai à massa da mandioca. Eu, na segunda parte da aula, que a gente vai para a cozinha, né, porque todo cozinheiro precisa ir para a cozinha, não só a gente está falando, então a gente vai mostrar uma adaptação que eu fiz para a cozinha industrial para a gente obter a massa da mandioca. hoje em dia, com o advento dos engenhos de farinha, com a popularização, a retomada, vamos dizer assim, dos engenhos de farinha, eu me organizo na época de maio a setembro e compro a massa da mandioca dos engenhos e estoco congelada, né, então eu tenho uma parte do meu freezer que eu consigo estocar o ano inteiro, para mim não ter que fazer a massa toda vez que eu preciso, né, mas para quem não tem acesso aos engenhos de farinha, a gente vai dar uma uma forma de você produzir a sua própria massa de mandioca, certo? Então, voltando ali, nessa pousada a gente conseguiu incorporar o biju e a bija-gica, né, no café da manhã da pousada, é claro que a primeiro modo os clientes da pousada não conheciam, então tem todo um trabalho de informação, né, e mostrar o porquê que a gente trabalha com esse produto, de onde vem, né, isso com certeza valoriza o produto e traz um valor agregado para quem está consumindo da experiência gastronômica, né, propriamente dito. Então, é uma linha de produtos que ela não tem glúten, né, ou seja, está no contexto da saúde atual, da procura de uma saúde perfeita que todos estão procurando e também no caso da bija-gica é um polo sem leite também, né, então ele não tem origem animal, praticamente é vegana, né, então isso também atinge o outro início de mercado ou de consumo. então eu queria deixar aqui que hoje hoje em dia os engenhos de farinha está crescendo, né, o grupo, está cada vez mais pessoas tendo esse olhar para os engenhos de farinha e recentemente a gente fez uma campanha que foi bem bem sucedida através de uma arrecadação de valores para que esses projetos e essas licitações, né, continuem acontecendo e que eles não caem e não se deixem se vender pela especulação imobiliária que continua acontecendo aqui no litoral, né, eu contei um pouco ali da história da mandioca que em Santo Antônio de Lisboa o próprio Cláudio, a palavra do Cláudio, não tinha mais lugar para plantar mandioca e a mandioca precisa de um terreno grande porque se ocupa bastante espaço e a farinha quando se faz ela perde muito volume então tem que ter um volume de aipim de mandioca em natura muito grande para ter um número reduzido de farinha e acontece o mesmo também na região de Bituba na região dos areais e também tem um grupo lá que a Marlene que faz parte eles também lutam contra essa especulação e lutam para que a tradição dos engenhos se mantém vivo eu só tenho a agradecer aos engenhos de farinha que me trouxe esse olhar cultural eu não sou nativo aqui da ilha de Santa Catarina mas eu aprendi a respeitar e amar esse produto e essa tradição então eu trouxe isso para o meu dia a dia da minha cozinha hoje em dia como os congressos simpósicos não estão acontecendo por causa da pandemia a gente se reinventou e está trabalhando com gelados e produtos sazonais então a gente tem um menu de ultra congelado eu tinha um ultra congelador que facilitou bastante eu migrar dessa parte de eventos para produtos ultra congelados e com isso também a gente fez um cardápio sazonal que muda toda semana de acordo com os produtos disponíveis orgânicos e agroecológicos hoje em dia a gente também faz parte da rede acolvida e a gente é um ponto de CCR aqui no Vigia Gica o CCR é um projeto da UFSS que aproxima o produtor do consumidor a gente chama CCR célula de consumo responsável então toda quarta-feira 50 pessoas 50 famílias vêm até nosso espaço para retirar a cesta é uma cesta sazonal e com isso a proximidade com a rede acolvida está cada vez mais então facilita o acesso dos produtos agroecológicos aqui no nosso espaço e voltando naquela ideia da ecogastronomia de fechar o ciclo do alimento a gente também começou a vender comida um delivery um takeaway a gente investiu em embalagens biodegradáveis também para a gente estar no contexto da ecogastronomia não produzindo mais lixo a gente é praticamente lixo zero próximo as nossas embalagens são de bagagem de cana de celofane e também um bioplástico que é produzido aqui em Santa Catarina e ele se decompõe em sete dias na composteira a gente tem também um parceiro que recolhe nossos nossos compostos né que é uma empresa que faz todo o circuito aqui disso daí então atualmente podemos dizer que a pandemia nos trouxe esse legado né da preocupação da embalagem né a gente conseguiu retirar o plástico da cozinha o plástico de picotar o único plástico que eu não consegui retirar ainda é o filme né que é muitas preparações a gente precisa passar o filme pra obter um resultado legal então esse é o nosso momento atual né tentando sobreviver eu sei que quem trabalha na área da gastronomia é uma das profissões que mais foi atingida restaurantes bares né então o momento nosso é ter a cabeça em pé saber que tem uma luz no fim do junho e que o nosso trabalho de ecogastronomia é pensar global né ver as tendências globalizadas mas atuar no nosso mercado local né então é um dos temas nossa é referência global e ativo local porque dessa maneira as pequenas situações e pequenas ações nossas começam a reverberar na nossa comunidade então eu acho que eu não sei quanto que eu tenho tempo ainda professor eu comecei a falar e falei demais dez minutos dez minutos é não para mim falar mais ou a gente pode abrir para pode abrir se você preferir como você quiser é então é só falar um pouco dos dos prós né de trabalhar com produto local e trazer isso como a gente está numa região turística né litoral catarinense é um dos mais estados do Brasil não só o litoral como a serra né o valor potencial turístico né então a gente se preocupar em ser que a gente tem de melhor mais pesco da época isso traz uma marca muito grande para quem é o visitante né muitas vezes esse visitante já está acostumado a comer um tipo de alimento na região dele e sempre quando traz o novo né essa vontade de experimentar o novo isso marca muito a memória a gente sabe que a memória é gustativa nossa leva muito aos aos nossos nossas ações o que a gente fez né eu lembro muito da minha infância né todos lembram do sabor do cheiro da casa da avó e isso marca muita gente então eu acho que o um dos pontos positivos de usar o produto local né pra receber as pessoas receber o turista né receber até as próprias pessoas que moram aqui mas não tem acesso a esse tipo de produto né muitas vezes eu conheci nos nossos cafés a gente comprava manezinhos mas que fazia muito tempo que não comiam bijajica nem conhecia bijajica por exemplo ou cuscuz mesmo quando a gente oferecia o cuscuz o cara fala não acredito que vocês estão oferecendo cuscuz aqui ninguém dá importância pra eles então esse tipo de reação né que a gente dá e a gente toca as pessoas que acho que nos favorece e faz a gente continuar nesse caminho que a gente quer trilhar né que é o caminho da ecogastronomia antes era uma tendência quando a gente começou a trabalhar com isso em 2008 2009 hoje em dia já é quase uma obrigação né de quem trabalha com alimento né saber de onde vem como é produzido impacto social esse alimento tem na comunidade produtora né e como o consumidor aqui na cidade ele é responsável pelo que é produzido no campo né porque a gente sabe que o consumidor aqui na cidade é o que delineia a produção no campo então quanto mais pessoas se ater a esse tipo de produto a gente vai ver uma escalada da agricultura familiar grande em detenimento do agronegócio né que a gente sabe que ele é eu não gosto muito de tocar nesse assunto que ele é bem ele é bem polêmico mas na minha opinião o agronegócio ele dá um valor da balança comercial benéfica né porém esse valor ele está em príncipe negativamente o impacto social ambiental que o agronegócio deixa né no ambiente imaginando que o agronegócio está instalado em sua maioria no centro-oeste e o apico e o guarani que é a maior parte da nossa riqueza a nossa água pura está em cima do centro-oeste então imagine o quanto pode estar contaminado nossas águas né e daí conforme for daqui a um tempo nem se a pessoa se preocupa em comer orgânico e produzir orgânico não vai ser possível porque a nossa água está contaminada então é esse olhar que eu queria trazer muito obrigado mais uma vez pela paciência e por todos que estarem ouvindo a gente e eu estou disponível professora para qualquer dúvida qualquer pergunta só lembrando que daqui a pouco a gente vai ter um intervalinho e a gente vai para a sala para a cozinha e a gente vai fazer três preparações com base no refrigerante de farinha com base nesse livro aqui e depois a gente passa o livro online e também na biblioteca do IFES que também está disponível alguém quer abrir seu microfone fazer uma pergunta agora pessoal quero aproveitar a oportunidade professora bom dia posso fazer uma pergunta pode gostaria de saber sobre as visitações do engenho se agora com a pandemia se for fazer fazer visita vai entendeu Fabiano sobre o engenho de farinha se eles estão abertos para visitação no momento acho que é isso eles não estão abertos mas na época da farinhada vão ter eventos vão ter eventos com todos os protocolos mas eu já estou sabendo que vai ter evento na época que vai ser de junho a setembro então a partir desse momento tem uma página no Instagram que é recente dos engenhos de farinha quem tem o Instagram pode adicionar e saber as notícias mais a fundo mas atualmente eles estão fechados porque muitas das pessoas que trabalham e são os engenheiros eles são pessoas de aquidade e também são do mas o engenho que pode ser visitado com mais frequência é o engenho dos Andrades você marca uma hora ver como que está as visitações lá no Santo Antônio no caminho dos Açores lá em Santo Antônio de Lisboa e com o Engenho dos Andrades esse é o que acho que está mais aberto mas como está se aproximando a época das farinhadas com certeza eles vão fazer farinha não sei se vai ser um evento grande como sempre é mas com certeza vai ter alguma atividade Talvez eles façam alguma adesão a transmissão via internet com a ajuda do pessoal da rede Fabiano pode ser que esse ano façam assim também para preservar o pessoal para atingir mais gente aproveitar também a oportunidade aquele engenho aproveitando a pergunta da Dary aquele engenho engenho do sertão acho que é o nome lá de bombinhas ele é ele é bem ativo ele é bem ativo assim tem bastante atividade nele é então porque nos engenhos de farinha não é só a cultura da farinha e dos produtos alimentares tem todo um contexto do boi de mamão do folclore da chita da louça soriana então é sempre o engenho lá de Porto Belo ele sempre traz essas atividades para dentro do engenho contadores de história render então está tudo basicamente os engenhos de farinha traz muito a cultura soriana propriamente dito porque como aqui falando um pouco da história da rita de Santa Catarina ele antigamente era muita troca então pouco eles faziam agricultura então era basicamente farinha e peixe que era o alimento deles então quem produzia farinha tinha farinha e quem era o pescador tinha peixe então eles faziam uma troca pouca horta tinha era mais temperos aromáticos alfavaca a cebolinha isso era o que tinha no quintal dos povos tradicionais aqui daí então nesse engenho lá de Porto Belo eles resgatam muito a tradição açoriana como um todo eu citei eles porque é um Instagram bem com bastante informação e inclusive eles esses dias então eles comunicaram que estavam fechados agora né mas eles não eles não estão sempre fechados agora durante a pandemia eles é um que como tem loja tem artesanato tem todos os outros projetos envolvidos eles tem assim fase de abre fase de fecha agora durante a pandemia uma das responsáveis de engenho que é a Aline ela é uma grande artista música e ela eles tem um grupo de música e veio do boi de mamão eles eram um grupo de boi de mamão cresceram né e se tornaram músicos e continuaram unidos e trazendo essa cultura açoriana bastante presente mais alguém pessoal quer fazer alguma pergunta para o Fabiano Oi Alice tudo bem a Márcia Alice perdão Flávia não é Márcia desculpa são parecidas é brincadeira no comecinho não é brincadeira estou abusando da sua vontade bom dia por favor eu vi que eu vi que é bom limpo e justo né nem sempre é justo esse justo que vocês falam é sobre o preço sobre o valor também ele tem que ser justo para a pessoa que produz né achar um preço justo e também para a pessoa que consome né tem que ser um preço justo a gente sabe que uma das problemáticas do produto orgânico agroecológico o consumidor acha muito caro e realmente muitos produtos são dobro triplo do preço do convencional né porém a problemática da precificação ela vai muito além do produtor vender o produto a um preço X e quem revende vender a um preço Y a problemática vai dos incentivos governamentais também porque a gente citando o agronegócio do tanto de incentivo né que o agronegócio tem e a agricultura familiar nos últimos anos acabou que fez o inverso né tinha vários programas que ajudavam a agricultura familiar principalmente compras de alimentos para escolas e isso foi meio que deteriorando o passar dos governos aí foram foram mudando essa política então isso focou mesmo a agricultura familiar então no meu ver essa precificação quando melhorar os incentivos para agricultura familiar programas de capacitação de sementes né criolas tropas de sementes isso também o aumento de produtores orgânicos que no Brasil aumenta muito né ainda mais nessa pandemia os neorurais né várias pessoas da cidade tomaram atenção aqui para o campo né morar no campo na cidade teve um êxito ao inverso né essa essa pandemia então muita gente da cidade foi produzindo no campo então esse resultado da produção né de aumentar a oferta e então a gente prevê que o preço orgânico vai ser mais justo porém as iniciativas como eu citei da CCR né do da célula de consumo responsável que são 14 pontos na cidade aqui na Bijagica Rio Tavares é uma né na escola da fazenda aqui no Sudaira tem outra também outra célula você consegue comprar tipo 4,5 kg de alimento orgânico a 29 reais se você for pegar o quilo sai a menos que 6 reais o quilo então é um preço justo muito justo né então respondendo a sua pergunta sim o preço justo é a palavra justo é a precificação tanto do consumidor quanto do produtor né no campo abusar de você agora você comentou do Atala o Atala a gente conhece o dom é caríssimo né e eu sei que ele traz também a cultura regional ele trouxe a nossa cultura ele levou lá para o dom também você sabe então aqui a nossa cultura daqui ele trabalha com ostra aqui da Palhoça né eu fiz estágio lá eu trabalhei lá e eu recebi a ostra vindo aqui então os moruscos nossos todos daqui a farinha a gente a farinha nossa polvilhada é usada para fazer pilhão ele usa outras farinhas do norte né inclusive essa aqui é uma farinha de bragança né ele é ele é feito na na folha aqui a gente disse que é a primeira embalagem a vaca do mundo essa farinha aqui eu tenho há mais de seis anos ela ela está pesada bem durinha essa está bem crocante eu nunca abri ela primeiro de perder e outro instrumento que é bem legal também que é uma engenharia muito avançada é o tipitina quem não conhece a gente vai mostrar lá dentro como faz a massa mas é também um produto único né e é usado para secar mandioca então no dom eu sei eu estou desatualizado lá porque eu trabalhei em 2010 não sei como está mas desde o Dalva Edito o Dalva Edito é outro restaurante dele que fica bem na frente do dom que é um preço mais justo o dom o dom já é bem gastronômico mesmo é elitizado não tem como ser não elitizado lá sim então eles usam muito produto do Brasil inteiro muito da Amazônia né e em Santa Catarina eu sei que a farinha polvilhada nossa é para fazer o pirão e as ostras da Bahia Sul muito bacana muito bacana muito obrigada viu muito obrigada para a gente ir encerrando mais uma última pergunta então então eu faço eu queria perguntar para o Fabiano na tua oportunidade de trabalhar então com um meio de hospedagem né você comentou ali próximo de na Praia de Estaleiro né você falou você conseguiu implementar alguma coisa nesse período que fosse mais dentro desse teu modelo de trabalho enquanto cozinheiro dentro do meio de hospedagem porque normalmente os meios de hospedagem acabam tendo um distanciamento maior do que o próprio mercado de restaurantes né desse conceito todo de produto orgânico de produto cultural né com certeza lá como eu disse eu eu consegui trazer a Bichají com o Biju com o Café da Manhã e o nosso menu era um menu aberto né como a pousada não oferecia almoço de janta periodicamente a gente deixava disponível para os clientes né o menu do dia né a proteína do dia do final de semana a gente conseguia isso é muito devido a conhecer a região local né então a gente conhecia o pescador artesanal local a gente sabia que tinha ali na Praia de Laranjeiras tinha um cultivo de marisco também né a maricultura e a gente conhecia algum algum agora a região de Camburu é uma região bem agrícola né então consegue bastante produtos ali da região de Camburu e a gente conseguiu implementar não foi um período longo porque eu acabei ficando pouco lá e eu fiquei menos de seis meses nessa pousada e mas a gente conseguiu semear ali o café da manhã a gente conseguiu dar esse ar assim mais agroecológico né com frutas nativas né trazendo a polpa a facilidade de ter a polpa de fruta nativa bem prático para a gente ter sempre um suco de excelência rápido né porque se a gente for depender da compra da fruta in natura sabendo que nesse meio de pousada a gente tem que fazer um planejamento para não estragar as frutas né né do tanto de hóspede né ainda mais eu não sei como está o setor agora nessa época de pandemia que deve estar bem menos pessoas frequentando então a compra é bem mais localizada né não vai fazer uma grande compra ou até ou a pousada então isso a gente tem que se ater também mas com certeza foram as pessoas que não conheciam o produto esse café da manhã por exemplo o biju e a bijají quando a gente falava que era produto típico daqui eles ficavam meio duvidosos mas a gente ia informando mais como era feito tem que trazer isso para o garçom ou para a pessoa que está na linha de frente esse conhecimento é imprescindível essa pessoa ter esse conhecimento de onde vem como é feito e os benefícios do uso como no caso do biju e da bijají quando a gente falava que era sem glúten e sem lactose aí as pessoas olhavam e comiam e gostavam no outro dia eles seguiam de novo tem aquele bijuzinho e tal e a bijají ela é bem inversada porque no dia que a gente faz ela que ela é no vapor ela é um sabor daí no outro dia se a gente quiser dar uma nova cara para ela a gente põe na chapa e dá uma tostada nela o açúcar carameliza e fica quase um pé de moleque sabe então é outra outra sensação então foi bem gratificante esse olhar do consumidor quando a gente descobriu vale a pena ótimo bom que você já complementou trazendo para mim a percepção do cliente como é que foi a aceitação que era o que eu ia complementar obrigada acho que vamos encerrar né Fabiano para você se preparar e poder fazer o workshop né sim claro a gente vai fazer um breakzinho para só para só ajeitar lá a gente está com o estagiário do VIX que lá a gente está ali preparando o Facundo nos ajudando já agradecendo aqui oficialmente o Facundo pela sua participação obrigada obrigada então daqui a pouco a gente se vê de novo há uns quantos minutos uns 15 minutos precisa Fabiano tu acha se você quiser dá uma obrigada